Fala pessoal, bem-vindo à live de novo Desculpa, tivemos problemas técnicos em relação ao áudio Muito obrigado por quem estava assistindo e falou pra gente voltar E estava com problema de áudio A gente vai ter que postar o link agora, né Na verdade, tem que postar o link agora O pessoal vem pro Instagram Sim, é preciso que eu consiga encontrar o link Olha lá, pessoal, vai doer Muito obrigado pra quem avisou que estava com problemas técnicos Isso é muito importante, pessoal Eu só preciso mandar o link de novo O pessoal vem E é isso, como vocês bem sabem, meu nome é Bruno César Lima Do meu lado, eu tenho a Anís Margarida Martins Como é que você está, Inês? Estou muito bem, porque eu estava bem e continuo bem Isso é bom, isso é importante, né E é isso, pessoal Se você está no Instagram A gente vai postar agora no Instagram de novo Se você está no Instagram, vem pro YouTube Porque senão você não tem direito ao chat ao vivo Então é importante você interagir com a gente É por isso que a gente faz em live Pra poder conversar, mandar questões e tudo mais Também tem o canal de cortes Cortes Hoje Pode Pra você ter acesso a alguns vídeos da nossa conversa total Então a gente vai recortar nos principais assuntos E postar no Cortes Hoje Pode Também segue a gente lá Também temos o Spotify agora Então você pode aceder ao Spotify E ouvir na sua caminhada Ou corrida Ou sei lá o que você faz durante a manhã Ou à tarde ou à noite Você pode ouvir na sua voz E nosso convidado também, né Então isso é importante Eu acho que os três recados que eu tinha pra dar Eram esses, né Em relação ao cortes O canal e o Spotify E, portanto, façam perguntinhas Mandem perguntinhas Hoje temos aqui uma convidada super especial No final do episódio E nós guardamos sempre um tempinho Pra responder a perguntas do público Portanto, público Mandem-nos questões durante a conversa Se nós não respondermos durante a conversa É porque estamos a aguardar Pra responder no final E é isso Temos umas luzes novas Que o Bruno está sempre a dizer Os materiais que temos novos Pra vocês dizerem se está bom Não, se está bem ou não está Pra malta dar feedback Se está bom ou se não está Exatamente A gente não tem áudio Aparentemente tem problema de áudio Mas a luz está em todo dia A luz a gente tem Também não é bagunça aqui também, não O que é isso? E é isso Acho que podemos começar então, né E é isso Eu não consigo publicar o link Não, não publica O pessoal daqui a pouco aparece na live também Está tranquilo O pessoal vai estar no link anterior Eu falava Não, vai estar no link depois novo Ah, não sei Ou se começar com isso Certíssimo Portanto, hoje Temos aqui nada mais, nada menos Do que a minha ex-colega Amiga Sara Norte Olá, obrigada por teres Aceito o meu convite Para estares aqui hoje E deixaste o teu Há bocadinho Enquanto tivemos aqui problemas técnicos Estávamos a falar de animais Sim Estávamos a falar dos nossos cães Sim E tu disseste que o teu Como é que ele se chama? É Pablo Chama-se Pablo O Pablo Sim Que o Pablo vai contigo para todo o lado Vai para todo o lado Mas ele agora não veio aqui contigo Agora não veio Agora não pedi E também vim do Uber Se bem que hoje em dia o Uber Já dá para transportar Ah, eles deixam já Não sabia Não sabia Só paga-se uma taxa adicional O animal tem que ir quietinho Não pode sujar nada Mas graças a Deus Já é essa opção Mas eu ando sempre com o Pablo O Pablo já está comigo há sete anos Praticamente Fui fazer um filme ao Algarve E mal abri a carrinha da produção Estava lá um cão Que já estava lá uma semana Coitadinho Sem dono E eu na altura Tinha levado só vinte euros Que era o único dinheirinho Que eu tinha Aquele mês Não estava mesmo Assim arriscada Como quase sempre E perguntei Olha, o cão já Alguém foi comprar comida Etc Ele já tinha ido Mas pronto Foram comprar mais comida E eu mandei logo Uma fotografia Ao meu namorado ao Vasco E disse logo Olha, já temos um cão Exatamente Fui para um hotel De quatro estrelas O cão A produção arranjou Portanto o meu cão Tomou o primeiro banco Foi de jacuzzi Opa Acho que ia falar Da carrinha O cão chivez Coitadinho Ele passou Para o luxo Exatamente E hoje em dia É o principal Eu acho que o Pablo Nunca imaginou Que ia ter um desfecho Um final de vida Tão feliz Nem eu Imaginava Que podia amar Tanto um animal Porque eu acho Que é um amor Incondicional Aquele amor Os animais Gostam sempre de nós Não vê os nossos defeitos Para eles Nós somos tudo Muitas vezes As pessoas Até tratando mal Eles ainda amam Eu às vezes Fico super O Bruno sabe Que é Eu tenho que ralhar com o Benji Ele é cachorrinho E eu tenho que ralhar com ele Às vezes temos Tem que ser um bocadinho Mais brutos com ele Para ele Perceber E eu faço isso Ralho com ele E no fim Fico triste Ele já não vai gostar Mais de mim Depois eles pensam Que nós somos malucos Porque imagina Também Eu grito Não sei o que Não podes Passado um minuto Já estou eu A dar-lhe A ver Na verdade Diz Eu falo Sara Assim não dá Assim não é coerente Como é que ele enlouquece o cão Eu pronto Está bem Está bem Mas eu acho que é como o filho Eu trato o meu cão como o filho E eu sei que há pessoas que criticam isso Mas eu amo aquilo que eu gosto de amar E eu adoro o meu animal E amo o meu animal muito E se pudesse Tinha 50 Se tivesse dinheiro para isso Tinha assim Sim Tu és Agora Normalmente eu começo as conversas pelo início Começar pelo início É uma coisa boa de se fazer Não é? Eu vou lá atrás Onde é que tu nasceste Nós sabemos isso tudo Não é? Sim Na verdade Na verdade tu tens A tua história É uma história Desde muito pequenina Na televisão Desde muito pequenina Portanto eu vou Começar a conversa por outro lado Que é exatamente por onde tu estavas a pegar Tu és uma pessoa De emoções constantemente à flor da pele Não é? Independentemente do que nós estamos a falar Animais Pessoas Profissão O que for Tu és muito De sentimentos à flor da pele Eu sou de sentimentos à flor da pele E Sou muito sincera Entendes? Eu não consigo guardar E isso pode ser muito bom Mas também pode ser muito mal Porque as pessoas não estão habituadas a ouvir verdades E eu sei que às vezes até sou bruta Hoje com a idade tu vais percebendo Que tu podes realmente dizer aquilo que tu pensas E defenderes aquilo que tu acreditas Mas sem magoar os outros Mas às vezes eu sou muito ríspida Ou sou muito bruta E às vezes magoo Mas peço desculpa Não é? Porque nós temos que pedir desculpa Quando erramos Mas tenho vindo realmente a trabalhar isso A minha impulsividade Porque às vezes por mais verdade Ou mais coerentes que estejamos a ser Perdemos a razão pela forma como fazemos E eu tenho que estar sempre a repetir isso Porque eu sou muito Impulsiva Impulsiva E muitas vezes Mais intensa também Mas há pessoas que são mais intensas Mas sabes que é engraçado Que há pessoas que são muito sensíveis a isso E que se retraem Eu devo dizer que é O traço de personalidade que eu mais gosto em ti A tua alegria Porque esta mulher Eu vou-te explicar Esta mulher Chega Chega Agora já não estou lá há alguns meses Mas quando eu estava na passadeira com ela Isto era muito engraçado Eu chegava Ela estava no camarim Porque ela chega sempre a horas Sempre a horas Quando chega a Sara está sempre no camarim Isto era assim Ela já estava ali na sala de maquiagem Já tinha as coisas todas arrumadas Ela é super pontual E tu notas quando a Sara está presente Porque já há uma gargalhada Que tu ouves lá do fundo do corredor Uma conversa cruzada com a maquiadora Com a cabeleireira Com a equipa toda E ela tem uma energia E é uma coisa difícil de encontrar Porque eu considero-me uma pessoa alegre Mas eu tenho dias em que não falem para mim Sim E tu não Tu estás sempre com uma energia Ah, também há dias que não falem para mim Mas tu estás sempre com uma energia muito alta Isso eu acho que se deve ao facto Principalmente à passadeira Que eu já passei muito tempo às vezes sem trabalhar Ou a ter que fazer outros trabalhos E acreditas que cada vez que eu entro ali no Parque Holanda Pode parecer estúpido Mas eu cada vez que digo uma ou não Uma ou senhora e entro e digo sim Que eu quase sempre eu penso assim Se calhar há dois ou há três anos Ou há dez anos Eu não imaginava que fosse possível Estar aqui a fazer A minha afeição é ser atriz Não é comentar Sim, sim, sim Mas estar neste mundo novamente E então cada vez que vou Mesmo naqueles dias em que Porque eu tenho dias maus E ui E nesses dias mais vale realmente não falarem comigo Mas ali estou feliz Porque ao concretizar de um sonho Houveram momentos realmente da minha vida Em que eu pensava que não era possível Voltar a estar à frente de uma câmera Ou fazer algo a ver com a televisão Então sempre que vou ali Por mais às vezes mais mal disposta que esteja Dá sempre um up Porque sou realmente agradecida por estar lá E porque gosto muito da equipa Principalmente a equipa técnica Que leva conosco todos os dias Porque os comentadores vão trocando Mas a equipa técnica é sempre a mesma Sim, sim, sim E sinto mesmo muito Já criei amizades e tudo Com algumas pessoas Inclusive eu fui no Passadeira um dia Estive lá no Passadeira Fui no programa lá Não estava lá Não estava, não Mas eu gostei Eu achei que o pessoal tratou muito bem Colocou lá para sentar no cantinho Eu fiquei lá sentadinha Falei lá, Bruno Falei lá, alguma coisa Falei lá, estou tranquila aqui Foi legal, foi legal, foi bacana Mas isso é importante, né Você está gostado do seu ambiente de trabalho Eu acho que isso contribui muito para você Fazer um bom trabalho, né Eu acho que pelo menos Falo por mim mesmo também Eu gosto do meu ambiente de trabalho Não amo, mas eu gosto Então já é um bom começo Não, eu tenho uma Eu penso assim E também já me lixei muito Por causa disso Eu se não for feliz num sítio Eu vou-me embora Sim, sim, sim Se tiver que arranjar Em vez de um trabalho E tiver que trabalhar em três sítios Eu trabalho Agora Isso às vezes pode ser mal Porque as pessoas pensam Ah, se tivesses que não sei o que fazias Ok Às vezes tem que engolir sapos Mas Com a idade Cada vez tenho menos paciência para isso O ter que Me rebaixar Aquela coisa do beijamão Não Para mim eu acho que No mundo ideal Bastava sermos profissionais Fazermos o nosso trabalho E etc Até fora do teu trabalho Tu podes fazer aquilo que tu quiseres O que interessa é no teu trabalho Aquilo que tu queres Chegas horas, cumpres Seres bem educado Seres prestável Se Pronto Mas Ai agora deu uma branca Meu Deus Estava A coisa deu uma branca Não, estar Ah, ser feliz Então Se eu não for feliz num sítio Eu venho-me embora Prefiro Prefiro do que estar A ser uma infeliz A estar num sítio Em que não me sinto confortável Até porque depois É mesmo uma questão de saúde mental Eu pelo menos falo por mim Quando eu não estou feliz A fazer qualquer coisa Eu não consigo fazer bem Eu não consigo fazer bem Sim Eu posso até fazer Mas eu não vou fazer bem E para isso eu prefiro não fazer É isso Portanto Pois é a tal coisa Como eu sou muito intensa Vivo muito isso Então Quando acordo Já me aconselho alguns trabalhos Acordar e já ter vómitos De ir trabalhar E eu acho que isso não é Ou depois tu és comodista E tens realmente filhos Tens muitos encargos Em que tens Olha, tens que penar Agora no meu caso Como eu não tenho Grandes responsabilidades Além do Pablo Além do meu Pablo Sim Ele não pode faltar Os 20 euros que ela tinha no bolso Foram para o Pablo Ela não sabia como é que voltava do Algarve Mas o Pablo não ficava sem comida Não, mas Sim, mas é verdade Fico Sei lá Se não for Não rendes Não vives E acabas por ser uma infeliz Eu acho que isso A longo prazo Te pode tornar uma pessoa infeliz E uma pessoa triste Já viste o que é Portares uma vida inteira Antigamente as pessoas Tinham que comer a bucha E estavam às vezes 40 anos no mesmo trabalho Mas Espera, espera, Sara Mas quando eu envia Havia empregos Comer a bucha Desculpa Deixa-me só fazer O aparte Sabes o que é que ela acabou de dizer? Claro, comer a bucha Acabou de dizer Às vezes há expressões Que nós usamos E que eu fico Claro Eu sei que ele claramente Ficou tipo Sabes aquele balãozinho de fala Com o ponto de interrogação Mas agora faz sentido, né? Sim, sim Mas Você falou do sapo lá Como é que era? Engolir sapo Engolir sapos E para que vocês também têm Comer a bucha? Comer a bucha Comer a bucha é, olha Até escovar com aquilo E engolir sapo também Sim Claro Engolir sapo é Engolir É, olha É que eu acho que muitas vezes Sem te apetecer Não, o sapo sim O sapo sim O da bucha não O do sapo a gente tem Mas o da bucha não Ok Mas isso daí é engraçado Porque a Inês falou também Do agora há pouco Que ela conhece toda a sua infância Ela conhece todo o seu trabalho Mas eu não conheci Mas eu não conheci Mas eu não conheci Mas eu não conhecia Então eu fui procurar saber Para poder estar conversando contigo Sabendo o que eu estou falando Mas eu vi que o seu primeiro trabalho Na TV Ou em total Foi com 4 anos de idade Sim Com 4 anos comecei a fazer publicidade Sim, eu vi E fiz muitos cinemas Antigamente havia muitos filmes franceses Que não caem Não sei o quê E eu como tinha muita facilidade Em decorar Etc Desde pequena Aos 4 anos comecei Depois fui fazendo publicidade Até aos 12 Em que faço o casting Para o médico de família E aí é o meu trabalho São 3 anos Sempre em número 1 Da audiência em Portugal Não, foi a primeira série Feita com crianças Portanto foi um grande sucesso Foi a primeira? Foi Assim com um elenco coeso Assim de crianças Foi porque havia Às vezes uma criancinha Numa novela Sim, sim, sim Agora teres assim Um núcleo protagonista Uma família Não fazia ideia Foi a primeira Eu lembro-me perfeitamente Pronto, eu lembro-me perfeitamente O médico de família Obviamente Eu via Era maravilhoso Eu fazia e adorava ver também Eu lembro-me perfeitamente Mas pronto Lá está, era miúda Portanto eu lembro-me de ver Mas não me lembro Na altura ter noção De que era a primeira Com crianças Esquisito Foi um grande sucesso Sim E hoje em dia Às vezes Eu até vou ver Às vezes no YouTube Não tenho nada para fazer E então vou lá ver E vais E é uma série Que mesmo nos dias de hoje Claro que hoje em dia Nós avançamos muito Com a tecnologia Com as luzes Com as câmeras Mas é uma série Que é atual E pode ser visto Para toda a família Mas hoje em dia Tu Estás quase com medo Espera aí Pode ver Não pode tão ver O que é que é Não sei o que E aquilo dava Dava para ser visto Para toda a gente Legal Eu tenho uma curiosidade Agora sempre tive Na verdade Mas nunca tive a oportunidade De perguntar Para uma pessoa Que trabalhou no cinema Quando criança Quando você é criança E trabalha com TV Sérias Essas coisas Precisa ter um acompanhamento Diferente para criança Por exemplo Psicólogo Coisas assim ou não Como é que funciona o trabalho Para poder Agora Neste momento Hoje em dia A legislação É muito forte Não sei se é muito forte ou não Mas eu trabalho normalmente Às vezes Faço leções com miúdos mais novos E as horas de trabalho Têm que ser cumpridas Etc Na minha altura Nós fomos quase como Uns hamsters Fomos Vaias Vaias Sema Não é? Não foi a primeira Não havia nada Não havia legislação nenhuma Portanto nós trabalhávamos Doze horas por dia De segunda a sábado Caramba Depois a meia já começou a haver Realmente mais cuidado A esse nível Tivemos que arranjar uma pessoa Que tomasse conta de nós Mas nós fomos cobaias Não é culpa do sistema Nós é que Foi uma lacuna Foi tudo muito rápido Sim Da mesma maneira que Quando começou a aparecer Por exemplo Publicidade na internet Não havia legislação para isso Porque era uma coisa nova Pronto Mas trabalhávamos muitas horas Mas isso era que ano? Não sei se se lembra Em que ano? Em 1998 Penso Em 1998 Eu acabei com doze E acabei com os quinze Foram três anos Sim Ok Mas pronto Faltava muito à escola Ia fazer os testes só E nunca chumbei Porque meus pais disseram Logo o primeiro ano Que os chumos Acabou-se a televisão Ah Então você trabalhava E estudava então Eu estava Eu acordava Imagina Eu trabalhava Às sete e meia Penso que ia-me buscar a casa Trabalhava até às sete da tarde No estúdio Nossa senhora Caramba Ia dormir cedo Acordava às três Quatro da manhã Para estudar até às sete A matéria da escola Mas sempre tive melhores notas Enquanto trabalhava Do quando deixei de trabalhar Porque tinha a noção Que acabava Acabava a mamãe Os pais cortavam-me as vasas E ainda bem que foi assim E isto para quem acha Que a profissão de ator É fácil, malta Imagina Não que eu saiba Que nunca fui Mas Eu tenho muita curiosidade Também Eu não sei Mas eu tenho curiosidade Disso, né Eu acho que é Eu acho que se o Bruno Voltasse agora atrás E fosse agora a estudar Eu acho que é tarde Não, eu não faria Porque eu não consigo decorar Se fala Ele é bom para improvisar Mas a memória é um músculo Se fores treinando Vais conseguindo Claro que sim Mas para você Quando era criança Você tinha menos falas Do que um adulto Por exemplo Não, o médico de família Tinha-se igual a um adulto As cenas eram iguais Eram cenas gigantes Com duas pessoas Caramba E havia Eu tinha doze O Francisco Garcia Ainda era mais novo Do que um ano ou dois Depois havia as pequeninas Esqueço assim Tinham falinhas femininas Mas nós tínhamos Textos como Como um adulto Mas tínhamos normalmente Textos como gente grande Sim, ao domingo Que era o nosso dia de folga Tínhamos ensaios Para a semana inteira Três aninhas Três aninhas Non-stop Mas Mas é aquilo Que eu amava fazer É aquilo que eu amo Entende-se Portanto nunca me gostou E não Às vezes perguntam Pensas que a tua adolescência Foi roubada É assim Vamos ser sinceros Não vivi muita coisa Que uma adolescente vive Não tinha tempo para isso Mas Ainda bem Porque vivi coisas Que se calhar Nenhuma criança Vive Exato Eu acredito também Sim E é uma escola também Foi uma escola Poxa Aprendeu muito Com o Lita Llanco Com o Fidando Luís Com a Maria João Abreu Com o Raposo Estás ali Com um elenco de luxo E não Tens tanta coisa A aprender Não é? Ainda por cima Éramos poucos Era uma família Por isso que era médico da família Era médico de família Era Porque era o pai Que era o médico E depois era Ele tinha ficado viúvo Os três filhos E depois a empregada O tio maluco A tia que estava apaixonada Era tudo Era assim uma sala ganhada Mas não mudou muito E era um original Espanhol Não é um original português Depois foi feito também Foi em Espanha Itália E o nosso E o nosso foi considerado O melhor de todos Legal Legal Bacana mesmo Gostou ganhar um prémio Sim Olha, quando é que surge Esta vontade Porque Nasces numa família De artistas E portanto Já nasceste Se calhar a ir a espetáculos A ir à televisão Nasceste ali Naquele meio Provavelmente Tinhas Semanas Se calhar a primeira vez Que entraste num estúdio Nem sei Nem sei se menos Mas Desde sempre Tiveste essa vontade Foi uma vontade Que surgiu mais tarde Sentes que te foi De certa forma encurtido Sempre ter pais no meio Como às vezes Filhos dos gatos Também vão para a advocacia Não diga impetidos Se calhar não eles Não obrigarem Não Mas por tu olhares Ademirares E quereres replicar Eu acho que foi isso Eu acho que o facto De ter nascido naquele meio Até mais Quando eu nasci O meu pai estava mais ligado Ao teatro Depois é que passou A fazer realmente mais televisão Com a Rua Sésamo E foi a partir daí Que ele começou a ter mais papéis Mas eu acho que foi esse mesmo O mundo da magia Eu lembro-me que estava Na Rua Sésamo Que para nós era a loucura Aquela rua Era maravilhosa E eu já E eu já fazia Eu apareço O genérico da Rua Sésamo Portanto eu estava a viver Num mundo perfeito Que qualquer criança Queria Depois eu lembro-me que o meu pai Na altura não havia Comprar-se uma câmera Era uma coisa caríssima E o meu pai foi à China Fazer uma série E trouxe uma câmera E então A brincadeira lá em casa Era fazer filmes E o meu pai fazer um bocá Assim que já olha para ali Olha para o E então eu comecei realmente Trenaste desde assim Até que Começo a fazer Figuraçõezinhas assim Pequeninas E começo a fazer ali Uma fala A fazer locuções E depois foi Foi por aí Foi até chegar Ao caso do médico Exato E depois nunca mais paraste Durante uma série De anos Sim Parei ainda Muitos anos Durante uma série de anos Durante aquele Pronto Quando começaste Depois foi Encantado por uma série Sim Eu tinha essa curiosidade Para perguntar Se tinha uma certa pressão De você entrar nesse meio Ou não Mas é que sentiu também Muito cedo também Quatro anos Você já começou a ir Comecei logo Render Isto é assim Antigamente os pais Tinham os filhos Era para ajudar Na economia familiar Vocês agora estão? Não, claro Mas eu tenho essa pergunta Porque a minha família Também é toda de militares Também te puseram logo A trabalhar Mas eu tenho É toda de militares E eu não tinha Essa pressão Para seguir essa área militar Mas tinha assim Minhas avós Queriam que eu seguisse Meus tios Mas depois Não teve muito essa pressão Mas se tivesse Talvez eu teria Seguir essa área também Então Essa curiosidade Para saber se Influenciou ou não Então ainda já perguntou Então está resolvido Porque os meus pais Gostavam muito Da ideia de eu ser atriz Nunca só fizeram Nem nada Mas também sempre Quiseram E fizeram questão Que eu estudasse Para ter outro Outro objetivo de vida Um plano B Uma alternativa sim Fui para a católica Fui para a direita Se bem que não concluí Em um ano Porque foi descalabro Porque eu na altura Eu queria ir para PJ Não queria Não queria sequer ser educada Não queria exercer Depois não gostei do curso Comecei a passar-me da cabeça Nessa altura Da minha vida Depois ainda tento ir Para a comunicação social No ISC Também não consigo concluir Nenhum ano E depois Olha Fui tirar o curso Curso da life Como costumava Da vida Mas espera Tu ganhaste-me a atenção Prendeste-me ali A atenção Numa coisa PJ Tu querias ser Eu queria ser PJ Era um grande sonho Na altura Quando entravas em direito 25% das candidaturas Entravam diretamente Para a inspetora E eu queria Era um sonho PJ é aquelas que trabalham No aeroporto? Não, polícia judiciária Investigação criminal Sim Ok, ok Polícia de investigação criminal É considerada a melhor da Europa A portuguesa, sim E era um grande sonho meu Perias investigar O caso da Média, por exemplo Que agora Que agora apareceu Que afinal já não é Mas pronto Mas você tem um homicídio Por exemplo Você liga para A PJ é quem investiga Normalmente há várias brigadas Há de homicídios Narcóticos Há várias brigadas Há da internet De burlas Há de tudo Mas é Pronto É uma polícia de investigação É muito fixe É muito fixe Só que pronto Sim Era um grande sonho Mas a vida A vida tem outros A vida tem outros planos Para a gente Eu também nunca Eu também nunca imaginava Que ia trabalhar Com o que trabalha E também nunca me imaginava Que ia casar na televisão Com o que trabalha Com o que trabalha Com ninguém Com ninguém Com ninguém Ninguém espera Mas é Mas eu fui pesquisar Sobre a sua vida E realmente tem muita coisa Como a Inês falou Você trabalhou com muita novela E filme Ah vocês viram É fazer scroll É fazer scroll Não eu sei que tenho Mas não sabia Que era Pronto Toda a gente tinha assim Ok Eu sou uma infóscuída Só hoje é que instalei o Uber Ok Na minha vida Eu tenho Uber Eu tenho Uber Nunca Pronto Mas Aproveita Não quero perder patrocínio Nem nada Mas instala o Bolt também Porque às vezes Fica um mais barato Então já me disseram Sim Então já aproveita Se instala um E instala o outro Estala o outro Ok Às vezes até é o mesmo Trista que faz as duas coisas Está vendo Está vendo Exatamente É Eu tenho às vezes Três aplicações instaladas Boa Mas outra coisa também Que você tem Não sei se você sabe Mas é página no IMDB também Eu nunca vi uma pessoa Que tem página no IMDB Tem lá atriz e tudo Sério? Ficha Olha Que bom Que bom Fique surpreso Porque eu nunca tinha visto alguém Nenhum dos nossos convidados tem Eu sempre pesquiso Eu falei Caramba Fala painel Fala Olha É interessante Nesse período todo Qual foi assim O projeto Que te lembras com mais carinho Que gostaste mais de fazer Olha Eu gostei muito Médico de Família Porque realmente Éramos uma família E as relações passaram Para fora Para fora Da televisão Na altura A minha mãe fazia Depois entrou Depois de ser escolhida Entrou como Ela ensaiava As crianças E então Eles iam todos Dormir Na nossa casa Ok E falava Por haver Uma amizade De fora Dali E também Era numa altura Em que a televisão Era feita Por muito menos Pessoas O que eu noto É que hoje em dia As pessoas não têm Muito tempo E não estou a julgar Mas por exemplo Tu acabas num estúdio De trabalhar 12 horas Depois vais para ali Depois não sei quem Antigamente as pessoas Juntavam-se Iam jantar fora Era completamente diferente Acho que foi mesmo O Médico de Família Foi aquele trabalho Que eu mais gostei De fazer até hoje Depois tenho Alguns trabalhos Agora assim Que fiz o Crime do Padre Amaro Que fiz há pouco tempo Que também me tocaram Mas assim Na minha infância Acho que é essa E uma novela A Luzita na Paixão Na RTP Eu também gostei muito Dessa série Mas série e novela Era exatamente Por causa da equipa técnica Que era maravilhosa Na RTP Gostei muito Eu vi também Que você também Foi Tinha Trabalhos na RTP RTP 1 Também tem na SIC Também tem na TVI Eu vi que tive TVI tenho menos A TVI No por acaso Nunca trabalhei para a TVI Só fiz umas sessões Mas sim Tenho a sorte Nunca tive assim Grandes papéis Bem que dizem Que isso não existe Exato Mas tenho tido Vários papéis Pequeninos assim Em séries Com realizadores Que é um privilégio Trabalhar com eles Porque a maioria Só faz cinema E então Quando fazem séries São autênticas Obras-primas E eu tenho a sorte De ir Mesmo tendo papelinhos Tenho sempre personagens Muito boas Muito diferentes Umas das outras E se para uma atriz É um desafio Porque às vezes até Tu pensas Ok Aquela atriz Tenho muito sucesso Não sei o que Mas vais ver às vezes Dez anos para trás E parece que é A mesma personagem Sempre a mesma coisa Porque às vezes Os protagonistas Não têm São sempre as boas E é sempre aquela coisa Pronto Mas não Tenho a sorte Mesmo tendo tido Papéis às vezes Pequeninos Vou experimentando coisas Às vezes lixo Papéis que eu fico Meu Deus Como é que eu vou fazer aquilo Mas ao menos arrisquei Eu acho que só faz sentido assim Sim Arriscarmos E tentarmos fazer diferente Senão também Que papel é que te falta fazer? Assim o que é que tu gostavas Um papel assim que gostasses de fazer? Olha não sei Olha a polícia Pronto Olha a vez Era uma espécie De forma que tinhas De concretizar Um sonho Pronto Exato Olha porque não Ele pode prisioneir Pronto Por exemplo Eu falei pra Inês Eu adoro séries Com prisioneiros De prisão Ele é super fã Do Prison Break Dessas séries assim Só pra complementar O Mário Miranda Salve Mário Miranda Falou que no Brasil É polícia civil O nome Ok É por isso que eu fiquei Tipo assim O que será que faz? Agora é por causa disso É polícia civil Só uma questão que eu tenho Em relação aos papéis Que você fez A forma de você fazer De você entrar É por casting Tem que ser sempre Fazer o casting ou não Tem uma outra forma De você conseguir Há sítios em que te chamam Para fazer Há outros que não Eu ainda hoje em dia Tenho que fazer Sim Fazer casting Sim Às vezes tenho Por exemplo Quando é para uma empresa Que tu já trabalhaste Normalmente eles têm Eu nem sabendo Sim Às vezes pode ser por convite Não é? Imagina Eu tenho um personagem Sim É um personagem que sabem Que vai fazer todo o sentido Para aquela pessoa Que aquela pessoa Fará muito bem Mas até o convite Ainda há um teste Alguma coisa ou não? Mesmo o convite Já entrou E já não precisa fazer teste nenhum Não, eu tenho uma agente Normalmente Uma agente sabe Se há castings ou não E aí tem que fazer o casting Ele diz Olha, estás querido Não sei o que Ou self-tapes Que começou agora Essa onda Ou então Recebes logo uma mensagem Da produtora A convidar-te A dizer Quanto é que vão pagar Como é que é a personagem E etc E é tudo assim Fest Sim Eu pergunto Porque eu fui Uns dois, três meses atrás Num casting também Falei Eu vou lá Para ver como é que é A produtora mandou mensagem Para a publicidade Publicidade sim Mas acho que foi mais ou menos Porque tinha que atuar A pessoa falou assim Colocou eu Então, claro Publicidade sim Mas é muito bem paga A publicidade Comparar com a televisão A publicidade é bem paga Bom saber Então deveria ter Deveria ter me esforçado mais Na hora do casting Porque eu fui meio E ela falou Olha, tem ali Naquele coisa de lá Tem uma Sei lá Uma professora E ela está querendo Brear com você Ralear com você O que você faria? Atua Eu atuei Eu não sou muito bom ator Também Vamos lá Cá entre nós Mas eu deveria ter me esforçado mais Se eu soubesse do valor Não, não, recebe-se Recebe-se melhor Em publicidade Por acaso foi uma coisa Que eu nunca pensei Eu gosto muito desse universo Mas nunca me imaginei Eu a representar Ou eu a fazer Pronto, tanto que Quando eu era miúda Dizia que gostava Boete de teatro E fazia na escola Fazia às vezes peças na escola E não sei o quê Mas Nunca Nunca me ocorreu Lá está Nunca foi uma coisa Nunca fez parte da minha realidade Então nunca foi uma coisa Que eu achei que fosse Palpável Possível Real Sim E também não se facilite Terias Claro Eu acho que sim Eu sou boa para decorar Eu sou boa para decorar Mas não sei se seria boa Para representar Eu acho que Não conseguia fingir Sim Coisas que não sinto Efetivamente Sabe, não ia conseguir É difícil, né Mas eu acho que até Saber decorar Ser boa e decorar Já é metade do caminho, né É a parte que Bruna Não Essa é a parte que se treina Essa é a parte que se treina Exatamente, sim Mas que ter talento Claro Por muito que se queira ser ator Sim Às vezes não basta tu creres Tu tens que Ter alguma coisa Sim Sim, sim, sim Não é porque muitas vezes O que eu acho Hoje em dia as pessoas Querem ser famosas Não é ser ator Tanto que muitas vezes Chegam ao pé de mim Ou de meu pai E perguntam Ah, o que é que eu faço Para ser famoso Sim Uma coisa é ser famoso Outra coisa É ser-se ator E ainda ontem Estava no programa Com o Heitor E realmente é verdade Uma coisa não tem mesmo Nada a ver com a outra Nós vemos na televisão São uma infima parte Há muitos atores Que fazem teatro Todos os anos Saem da escola de teatro Não sei quantos atores Formados Portanto Os que aparecem na televisão São os que têm a sorte De ser Ou sorte ou não Quem gosta De ser conhecido Mas há muitos atores E é muito complicado A vida de um ator Às vezes as pessoas pensam Que isto é tudo muito lindo Mas não é Sim Porque não é Há pessoas que acham Que é sinónimo Mas não Pode ser ator E não ser famoso E ser famoso E não ser ator Portanto Exatamente Há muita gente Que parte do pressuposto Aliás Eu lembro-me Quando eu entrei para o jornalismo Jornalismo Não tem nada a ver A maior parte dos jornalistas Não são conhecidos Não aparecem na televisão E eu lembro-me de dizer Às pessoas Quando me perguntavam Então vais para a faculdade Vais para o curso Eu vou para o jornalismo Ah vais para a televisão Eu Não Eu quero escrever Sim É como a Jornalatina A Jornalatina Muitas vezes nós Ouvimos a voz dela Estou a ver a tal A Jornalatina A voz da Joana Sim Inclusive até a gente teve O Igor Marquesa Que veio aqui Em relação a isso E ele falou Também é ator Sim sim Eu conheço E ele falou Que é um pouco complicado Em relação ao próprio trabalho De você arrumar trabalho Porque às vezes tem muito trabalho E não tem nada de trabalho É muito complicado Por isso é que eu Às vezes quando não tenho Olha eu vou trabalhar Em outras áreas Porque é tal coisa De não gostar De estar dependente De ninguém A mim me mete Muita impressão E como eu não vivo Nem me pauto por isso De eu ter que ir A festas para Ser amiga daquilo Ou para Eu não sou assim É tal coisa Eu acredito No teu mérito Laboral Porque tu seres uma pessoa Realmente Que gosta daquilo que faz Por seres profissional Agora aquela coisa De ter que ir Ou ter que dar graça Eu não tenho Networking É isso mesmo Não tenho paciência Portanto às vezes Acabo por arranjar Outros trabalhos Para não estar dependente Disso Porque já trabalhaste Eu lembro-me De termos falado uma vez Também no restaurante E com crianças também Trabalhei como auxiliar Sim Quando foi no Covid Sim Foi um verão Foi o verão que a minha irmã morreu Em que eu estava a ficar maluca em casa Porque pronto Estava passada E estava sem dinheiro também Eu e o Vasco Trabalhámos os dois Na mesma área E foi realmente muito complicado Até que eu me inscrevi No centro de emprego E consegui uma bolsa E tive ainda seis meses A trabalhar Numa escola Como auxiliar Um trabalho que eu nunca pensei Fazer Não porque eu não estou muito Havituada a estar com crianças Mas Ui Dou imenso valor A quem trabalha com crianças E muitas vezes As pessoas não entendem É um trabalho Muito mal pago É uma grande responsabilidade Porque está-se a cuidar Do bem mais precioso De outras pessoas Sim Estamos a falar De turmas de 30 crianças Portanto É muita responsabilidade E as pessoas Muitas não dão valor E muita paciência também Muita paciência O que é orgulho Então eu que gosto É de silêncio Eu gosto muito de silêncio Só gosto de ouvir música Assim quando estou no carro De resto em casa Eu gosto mesmo De estar em silêncio Imagina estás a lavar Eu trabalhava 8 horas Para a câmara E depois trabalhava Mais 4 Porque arranjei um trabalho A parte Para a associação de pais Então 12 horas Óbvio Gritos Chegava à casa Eram crianças com que idade? 4 anos Pois Era pré Exato Vinha um carro de 5 anos É hardcore É hardcore Mas é uma escola Que se leva Para a vida E tive a sorte De trabalhar Com uma professora muito boa Que era a Isabela Que gostava mesmo Daquilo que fazia Eu acho É importante isso E portanto No fim de ter estado 6 meses a trabalhar Com turmas de 30 Quando vier o teu Já estás preparadíssimo Após gritos Sim, sim Vamos ver Mas eu sou muito ríspida Não é ríspida Não sei Acho que quando for o meu Acho que vou ser Disciplinadora? Não Eu acho que vai ser o contrário Vai ser ao contrário Ok Vais deixar o Vasco Com essa parte da disciplina Eu acho que sim Eu acho que eu vou ser A boazinha Aquela que vai ganhar em tudo Porque A mãe maluca Que é tão criança Como o filho Eu tenho muito medo também Se tiver um filho Do mimar muito Eu acho que vou mimar Mas pronto Olha Mais vale a mais do que a menos O amor Sim O amor sem dúvida nenhuma Mais vale a mais do que a menos O mimo não sei Tenho dúvidas O mimo não sei O amor com certeza Olha Voltando um bocadinho atrás E pegando em dois tópicos Que tu falaste aqui Portanto Um que foi A morte da tua irmã Que é mais recente Antes disso Também tiveste a perda da tua mãe Tu tinhas que idade Quando a tua mãe faleceu Olha A minha mãe faleceu Faz dez anos este ano Portanto Tinha vinte e sete anos Vinte e oito Vinte e oito Tinha acabado de fazer os vinte e oito Sim Sim Ok E a tua irmã Foi há menos tempo A minha irmã vai fazer agora Três anos Três Pois exatamente Foi recente Sim Da minha mãe Foi quando eu estava presa Recebi a notícia Quando estava presa A minha mãe já estava doente Se bem que eu não sabia A gravidade de A minha mãe ao princípio Descobriu que tinha um cancro Que já não havia nada a fazer Contudo Ela nunca nos disse Eu só soube agora há pouco tempo Porque o meu padrasto me contou Portanto A minha mãe quando descobre o cancro Já sabe que ele é terminal Tanto que muitas vezes Eu julguei a forma dela reagir Continuar a fumar Continuar a curtir a vida Não é? E hoje em dia Percebou perfeitamente Portanto Ela sabia que ia morrer Portanto Tentou aproveitar da forma que ela queria E que bem entendeu Mas nunca partiu convosco Nunca nos contou Nunca nos contou A gravidade da situação Portanto Quando a minha mãe morre Eu tinha falado com ela Três dias antes E percebi que ela estava Pronto Estava muito sedada Não estava a conseguir falar E quando saí Perguntei logo a uma guarda Se a minha mãe morresse Como é que eu ia saber E pronto E ela contou-me Prontíssimo Que seria chamada a psicóloga Tanto que quando eu sou chamada A psicóloga E estou a perguntar O que se passa O que se passa O que se passa Eu já sabia O que é que se tinha passado Mas é uma dor Parece que nunca Me despedi da minha mãe É muito estranho Não te deixaram Eu podia vir Eu podia vir para Portugal Se quando tu tinha que vir Algemada Não poderia Depende depois também do guarda Não é? Mas não poderia estar Com a minha família Com os meus irmãos E montou-se um circo Não é? Porque as pessoas queriam me ver E eu achei que A minha mãe merecia paz E eu acho que as pessoas Têm que ser umas para as outras Boas em vida Não é? Depois de mortas Nós muitas vezes vemos É que as pessoas Depois de mortas Passam santas E não é assim Uma má pessoa Que foi uma vida inteira Não é por morrer Que passa a santo Nem paga todo o mal Que às vezes a pessoa faz Mas a minha mãe Eu não estive com ela Quando ela mais precisou Porque estava presa Nem sempre fui a melhor filha E isso é uma culpa Que nós depois E são anos e anos De terapia E coisas que nós temos Que ir trabalhando Não é? E quando chegamos a adultos Também vemos que Erramos Eu acho que não há Não há nenhum adulto Em consciência hoje em dia Que não tenha a sensação De que foi mau filho Sim De vez em quando Em determinadas alturas Eu tenho a certeza Que fui má filha Sim, mas eu fui muito má Em muitas alturas E... Sabes que Eu tive alturas Da minha vida Em que Eu não era a sala de hoje Entendes? Eu caí num Num mundo Em que era Só pensava em mim E muitas vezes Deixei de amar a minha família Mentir Foi mesmo má Má E agora Hoje em dia Tento-me Regenerar Hoje em dia Sou uma chata Falo com a minha família Digo-lhes todos os dias Às vezes Deixei só em paz Mas... Queres compensar De certa forma Queres compensar sim E hoje em dia Se acontece alguma coisa Também estou mesmo Com a Beatriz Eu tenho a noção Que Quando ela era pequenina Também Eu andava completamente louca Quando a minha mãe Teve a Beatriz Eu tinha 20 anos Portanto Eu nunca Foi na altura Que eu saí de casa Foi na altura Que eu fui viver sozinha Foi na altura Da loucura Foi na altura Portanto Eu não vivi A infância dela Depois a Beatriz Quando a minha mãe morre A Beatriz tem 7 anos E eu estou presa Quando saio Também não tinha uma ligação Era minha irmã Amava Mas não tinha aquela ligação Porque nunca Estive muito com ela Quando há notícia Que a Beatriz Está doente Pela primeira vez Aí sim A nossa relação de irmã E tive E foi aí que se estreitou Eu acho que foi aí Que realmente Eu conheci a minha irmã E é assim Hoje em dia Com a minha família Nós quando alguém Tem um problema Metemos para trás As divergências E o passado E vamos lá começar Aquela pessoa está a precisar De nós É uma família pequenina Mas que é muito unida Mesmo quando aconteceu Isto com a Beatriz Mesmo o meu pai Não sendo o pai dela A minha madrasta E tudo Estiveram sempre Comigo É uma família unida Pequenina Com os seus dramas Porque todas as famílias têm E nós somos todos Muito intensos Portanto Não é só O meu pai também Diz aquilo que eu ia dizer Portanto Às vezes acaba tudo A discutir E acaba Mas hoje em dia Também já há aquela coisa De no dia a seguir Se ligar E pá já chega Já foi Gritarmos Passámos da cabeça Acabou Agora não vou deixar Mais de mudar Com aquela pessoa Por causa das discussões Por amor a Deus Às vezes amuas Durante um tempinho Mas tudo que passa E hoje em dia Dou muito valor À minha família É isso que se chama Amor incondicional Mesmo quando há brigas E problemas E discussões Não interessa Porque estamos lá Todos na mesma Mas eu defendo Muito os meus Porque quando eu precisei Eu tinha muitos amigos Eu tinha a casa cheia Toda a gente queria Andar no meu carro E realmente Quando vou presa Os únicos que estão comigo Mesmo sabendo Que lhes menti Anos e anos Foi a minha família Eu vi o meu avô Ir a uma prisão Visitar O olhar de exceção Entende? O olhar de Claro que ele não queria julgar Não é? Porque eles Principalmente o meu avô O meu avô tem 82 anos O meu avô é um jovem É um homem que já levou Com muita coisa E que sempre que eu preciso Está lá Portanto eu tenho mesmo Muita sorte E a família Da que eu tenho Com as suas imperfeições Mas também se fossem Todos muito certinhos Também não Não tinha graça nenhuma Não 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 A piada é ser assim Sim, sim, sim Todos muito loucos Sim Olha Eu não quero falar De coisas tristes Portanto vamos passar Por aqui De uma forma muito rápida Mas eu vou ter que te perguntar Tu estiveste presa Sim Por tráfico de droga Não é? Sim Em Espanha Internacional O que é que aconteceu Exatamente nessa altura O que é que te levou Era pelo dinheiro Era Olha Na altura eu trabalhava Num banco Tinha um bom trabalho Trabalho no banco Também Só passava Só passava São bons trabalhos Hoje em dia Quem me dera Nunca ter saído do banco Digo tchau Porque olha Eu com o quê? Eu com 20 anos 21 anos Eu trabalhava no banco Trabalhava das 8h30 Às 4h30 Tinha ordenado mil hitaleiros Tinha direito a férias Começa a fazer o quê no banco? Eu trabalhava como administrativa Aquilo é assim Começa-se pela parte da impressão E não sei o que E depois vai subindo Na carreira Até hoje em dia Os meus colegas já devem Quase ser diretores do banco Não Não Mas era um bom trabalho E eu na altura Olha Andava maluca Juntei-me Com pessoas Que tinham outro tipo de vida Não julgando Porque cada um Faz aquilo que entende Quem somos nós Mas na altura Também Andava completamente Noites Andava a consumir Muita droga E na altura Foi-me apresentado Uma viagem Como sendo Assim a última Como se tivesse ganhando Sabes aquele prémio final Do Fernando Mendes Como se fosse A montra Então olha Vais fazer isto Ainda ganhas o teu dinheiro E não sei o quê Mas não me contaram As contrapartidas E eu sempre fui muito bem Sabes Ah vamos Sabes que eu não tinha Muita consciência Eu acho Daquilo que eu estava a fazer Não me querendo desculpar Porque depois tu chegas lá E tens realmente a consciência Daquilo que tu estás a fazer Mas depois acaba por ser Viciante a adrenalina Viciante o dinheiro Que tu recebes E eu na altura Eu pensava que eu não tinha Nada a perder Porque olha Na altura Eu não me dava com a minha família Quando fui presa Já não estava Assim Às vezes estava com a minha mãe Mas estar com a minha família Já há três anos Que o meu pai Não sabia onde é que eu estava Então eu desliguei A culpa não era deles A culpa foi minha Que me afastei Ok 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 E então Acabei por não ter Por pensar Que não tinha nada Que deixar Cá fora Entende Ou arrisquei Porque não tinha mais nada Não Não tinha ninguém Que me dissesse Se calhar Olha Não faças isso Porque Pode-te fazer mal Estava muito sozinha Mostrar o que podia perder Exatamente Mostrar isso Tanto que eu sou presa Uma primeira vez Num dia do aniversário meu Um ano Antes Em 2011 E quando Eu ia perguntar isso aqui Quanto foi mais ou menos a data De 2011 No teu dia de aniversário No meu dia de aniversário Sim Passei à noite E fui presa A primeira vez Mas em Espanha Quando se é preso Com menos de dois quilos e meio Deixam-te com a liberdade condicional Ok E então vim para Portugal Ok ok Entretanto fui viver ali Para a Serra da Luz E estava mesmo Numa espiral de destruição E então Ou me prostituía Na altura Ou arriscava a liberdade E a condicional E ia a Marrocos E fui a Marrocos E ainda bem que fui Porque tive a pausa Na minha vida Que precisava Mas o dois quilos e meio De Menos de dois quilos e meio De droga É muita coisa Assim em relação a Fazer dinheiro com isso É muito dinheiro Eu não tenho um Eu também já não me lembro Mas isto já deve ter valorizado Deu vacina Não que é um azeite Está a 6,92 euros Isso é verdade Isso é verdade Que é um azeite Já vou cozinhar Só com margarina Mas É verdade Mas É muito dinheiro Antigamente Sei lá A nós As pessoas que transportavam Não pagam muito Pagam mil euros Mas a pessoa que vai buscar um quilo Às vezes vendia Sei lá Imagino 5 mil 6 mil euros Aí Para cada um quilo 5 mil 6 mil euros Aí eu não sei Como eu sempre transportei Para outras pessoas Nunca transportei Para mim Mas você suportava De Portugal Não, não Mas de Portugal Para Não, de Marrocos Para Portugal Ah, então você tinha que ir de Portugal Para Marrocos E depois de Marrocos Marrocos E Marrocos para Espanha Sim, sim Para Portugal, sim Pois, porque se fosse ao contrário Até podias desistir Mas no fim de lá estar Mas já não tinha tudo o que fazer Sim, sim, sim Doideira É uma Eu não sei É uma inconsciência Sabes que hoje em dia Sei lá Às vezes Vou a andar no Vertagos E Ou não passo o cartão E fica pensando E eu penso Meu Deus Há 10 anos Eu passava Entendes Não tinha a consciência das coisas Não era medrosa E eu acho É bom nós termos medo e receio Porque quando nós pensamos Que isto não Nada Nos atinge É muito grave Porque não temos limites Sim, sim, sim E é mesmo E quando as coisas nos podem atingir Com mais força Claro Tanto que quando eu vou presa Aquilo Eu fiquei Sem saber Eu nem queria acreditar Mas já sabia que ia Porque a segunda vez Eu sabia que ia E Eu pensava Que era Porque parecia-me um filme Sabes Eu pensava Isto não Não me está a acontecer Mas quando fui presa Nem fiquei Assim Se tivesse deixado Sei lá Um namorado Ou se me desse muito Com a minha família A minha coisa foi ligar A minha mãe Porque eu sabia Que essa ciência Estava doente E que já devia estar Preocupada Onde é que eu estava Agora Eu não deixava Que há nada fora Portanto quando fui presa Também acatei bem Eu acho que O ser prático Às vezes pode ser bom Mas também pode deixar Assim Marcas para o teu futuro Porque eu também acredito Que muitas vezes Eu desdramatizei Tanto coisas da minha vida Que achei normal Ah é normal Ah é normal Que hoje em dia Estou a pagar essa fatura Porque não é normal Certo tipo de coisas E as coisas têm que ser tratadas Na hora E foi o que eu aprendi Também que é bom Irmos à terapia E falarmos sobre as coisas Claro Eu adiante fugia das conversas Ah não Incomodava-me Não falo Evitante Ah não quero Ah não sei o que Mas depois fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui E depois um dia E dizem os entendidos Que o chakra da garganta Que se tu não falas O que vai na alma Ficas doente da goela Portanto Olha então a minha goela É de não me calar Sim Doideira Mas você foi presa Mesmo no aeroporto então Não não Fui presa Nós a passarmos de barco Sim Cara Porque aquilo passa-se de barco De Tanger Até aos ciras E tinha o nome de uma pessoa Que me denunciou E então Até por isso Então tinha mais certeza Sim Caramba Mas ainda bem Sim Ainda bem Salvou uma vida Sim Sim De certa forma Na prisão tive amigas Criei amigas Criei rotinas Tanto que eu tinha a hipótese Depois de vir para Portugal Este é aquele momento Este é aquele momento Em que o Bruno Deve estar O cérebro dele Não é isso O cérebro dele Deve estar Eu vou falar Com perguntas Porque ele adora Já sabe Eu estou num dilema Na verdade Eu quero fazer muita pergunta Porque eu sou curioso Em relação a isso Mas eu também não quero Ficar só focando nesse assunto Então eu estou naquela Pergunta ou não pergunto Pergunta ou não pergunto Quando eu não quiser responder Eu digo Quando eu não quiser responder Eu digo assim Pablo Você fala assim Bruno, chega Pelo amor de Deus Mas é que eu gosto muito Dessa parte da prisão Não quero ser preso Mas eu gosto muito desse assunto Eu adoro Eu vejo documentários criminais Sempre Então tu querias trabalhar na PJ Mulher de uma viestradura Adoras? Sempre Sim, vejo tudo Mas eu sou assim Eu fico meio perguntando A saber desse assunto Porque é uma realidade Que nem Quer dizer Mas olha Uma coisa que eu aprendi É que qualquer pessoa Pode ir lá parar Hoje eu ia matando uma pessoa Mulher do céu Eu vou dizer Olha Vê lá como esta vida é Isto não dá nada de coisa Eu tirei um quilo e meio Acho que eu De entremeada Para descongelar E me tiro no parapeito da janela Ok Eu estava lá com o meu namorado Estava E de repente Eu vivo na costa Então há montes de gaivotas Tu metes alguma coisa na varanda Quando o mar está mal As gaivotas vão tentar Atacar a tua comida Ok E então eu estava a preparar O crão Estava a pôr a mesa E de repente Olho e está a abrir Tipo uma gaivotas Assim em direção Há comida E eu basta E diz Ó Sara E eu quando vou agarrar o prato Entremeada cai Bate num coelho Bum Salta E eu assim Já matei alguém Na cabeça de alguém E estava a senhora Do café lá em baixo Estava o cafézinho dela E aquilo que é Eu assim E eu Eu já nem sabia Ela assim Oi desculpe 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 Não sei o que Lá foi agarrar a entremeada E lá foi o baixo Para baixo Mas é para explicar Como a vida Imagina que eu agora Eu matava Ontem eu matava Uma vizinha que eu não gostava Já viste Era lá o vizinho Que tinha sido propósito Sim Não qualquer pessoa Pode ir parar É engraçado Porque a pessoa ia perguntar A pessoa da PJ Provavelmente Porque ela é um A primeira pergunta Que ela se faz para você Você gostava da sua vizinha Exatamente Você falava Não Já pronto Já não estava aqui Mas é Toda a gente pode ir lá parar Qualquer classe do viral Tudo E eu não tinha muito Essa noção Sabes Eu na prisão Eu fui amiga De pessoas da ETA Pessoas que metiam bombas Etc Portanto Ali tu aprendes A não julgar a pessoa Ok Fez muito mal Mas a mim não fez A mim ajudou-me Quando eu precisei Foi o meu ombro amigo Quando eu precisei E eu comecei a ver E levo isso para a minha vida também Muitas vezes dizem Aquela pessoa Assim assada A mim não me interessa Se eu conhecer e gostar Estou com ela para tudo Agora Até há pessoas Que elas falam Ai estão boazinhas E depois eu Não jogo ao santo Não jogo ao santo Posso me enganar Mas agora normalmente Não me engano Ok É assim Mas isto para Tu podes ser amigo De qualquer pessoa lá dentro Qualquer pessoa pode lá cair E tu podes tornar Uma nova pessoa lá dentro também Claro Acho que é essa a ideia Sim Às vezes não é possível Sim Não há condições para isso Não é? Porque quando há uma grande crise Onde é que cortam? É nos hospitais E nas prisões Comidas E as pessoas merecem dignidade Claro Mais que tudo Uma curiosidade sobre a prisão Que eu não sabia Que nós falámos Que tu contaste No dia em que nós tivemos A festa da Passadeira Vermelha Da Firmantle Sim, sim É que há um cartão Que é carregado Sim Na prisão Tipo uma espécie de cartão de crédito Um cartão de multibanco É um cartão multibanco Três refeições Não é? Mas se quiseres comprar Sei lá Eu era a Coca-Cola Ainda sou maluca por Coca-Cola Ou algum Em vez de uma marca branca De um gel duche Um dano Um shampoo específico Quem quiser comprar tabaco Mas também rola De vender entre prisioneiros Porque a pessoa fala Ah, eu tenho três cigarros Três euros Não Foi assim que eu vivi Durante a minha Uma primeira Os primeiros 15 dias Porque quando fui presa Fui agarrada Com um herói e vinte Acho Tá Não tinha dinheiro para mais nada Mas tinha dez pacotes De tabaco Ah, ok E então eu entrei Com os dez pacotes Isso lá é ouro, não é? Com o tabaco É que engraçado Não fiz ideia Isso lá é ouro, não é? É ouro para que imagina É assim, há tabaco lá dentro Que história é que Até a minha família Perceber o método De pôr dinheiro Porque a minha família Estava em Portugal Estamos a falar de Espanha E há dez anos atrás Portanto as coisas Não há os MBWs Não havia nada disso Era uma transferência internacional Portanto demorava o seu tempo E até eu ter o dinheiro Na minha conta Era assim Era com tabaco Era tomou um Pagas-me dois Pagas-me três Era assim Era assim Era assim que eu sobrevivi Mas você acha que Uma questão Você acha que As pessoas nos filmes Os diretores e tudo Romantizam um pouco a prisão Ou não? É como você vê nos filmes? Nada Nunca vi nenhum filme Nem nenhuma série Que faça E retrate mesmo a prisão E irrita-me bastante Porque romantizam Ou fazem pior? Romantizam é assim Para já é tudo Machonas na prisão É tudo mau É tudo Está sempre tudo prestes Não Escutar uma faca em alguém Não Uma prisão não é assim Não tem isso Daquele medo De você quase dormir E tomar uma É assim As pessoas ali são instáveis Porque também estão Sobre muita pressão Não é? Tu metes Por isso é que falta A reinserção Se tu metes alguém Que já é violento Não é violento Sem tentar Ela vai sair de lá Ainda mais violenta Agora se tentares Arranjar cursos Para ela ir fazendo Tentas educar a pessoa Uma rotina Acordar cedo E ir a trabalhar A ter o ordenadinho dela Agora claro que há Muitas confusões Porque tu estás Estás a lidar com tudo Nem toda a gente teve A possibilidade de ter A educação que tu tiveste Nem toda a gente Vive no mesmo meio Que tu vieste É muito complicado Há pessoas que não sabem Argumentar Que é logo para a violência Portanto tu tens que estar Sempre de pé atrás Mas depois também conheces Nem toda a gente está sempre Para guerras Calma Aquilo é como se fosse É assim Mulher é complicada Uma prisão de mulher É sempre pior Do que uma prisão de homens Porque as mulheres São egoístas As mulheres são invejosas As mulheres não são Unidas umas com as outras E aí É um pouco mais complicado Tem TPMs Que não estão alinhadas Quem sai do norma Há TPMs e tudo Há TPMs e tudo Há TPMs Pensando agora O TPM de 120 mulheres Jesus amado E ainda Vocês mulheres Quando estão entre mulheres Regula para ter TPM Na mesma hora Mas eu e a Rafa Eu acho que tínhamos Que era a minha companheira De cela Então imagina Todas as mulheres TPMs na mesma hora Dez mulheres Pimba Mas querem o quê? Não Sim imagina Todas à mesma hora A TPM também é toda Na mesma hora Mas no fundo Tu aprendes a gostar das pessoas Realmente por aquele caldo de chão Cá fora Às vezes Tu achas com pessoas Que às vezes Tu pensas Mas eu dou-me com ela Porquê? Não tenho nada Em comum E ali tu gostas É circunstancial Às vezes É circunstancial Ali realmente gostas Das pessoas por aquele caldo de chão E toda a gente se mostra como ela E ninguém consegue Aguentar uma máscara Dez anos Nem um ano E também não há Não sei Estou a inventar Não faço ideia Mas não há grande conveniência Porque às vezes Cá fora as pessoas Dão-se um bocado Umas com as outras Não sempre Mas às vezes Sim lá dentro Às vezes também Por proteção E etc Isso também Às vezes acontece Eu penso mais nisso Na parte da proteção É real que existem Não sei se é assim a expressão Mas tipo Lideres lá dentro Eu ia perguntar isso Para os grupinhos Eu na minha Olha Onde eu estive Não havia líderes Havia assim Imagina A comunidade muçulmana Ok Havia a comunidade cigana Ok E aí eram realmente Muito unidas Até porque a maioria Das pessoas estavam ali Tanto da comunidade muçulmana Como da cigana São pessoas realmente Que eram de Algeciras Depois havia os europeus Que muitas vezes Eram as pessoas como eu Que passavam E iam de passagem Fazer as viagens Mas a comunidade Era quase toda dali Acabava toda por se conhecer Haviam as festas árabes Depois havia As festas ciganas Eu ia a todas Porque Claro Mas dava-me Dava-me bem com o que a sua gente Mas não havia líderes Assim líderes Não Nem a briga entre os ciganos E os muçulmanos Não tinha essa guerrinha Entre os dois Não É assim Havia às vezes estresses Mas acho que não tinha muito a ver Tinha a ver Imagina Uma pessoa que estressava A cigana com uma árabe Não era por causa da etnia Não Os outros metiam-se a defender O seu grupo Não é? Ao mesmo que eu Se metesse num problema Tinha sempre as minhas amigas A tentar acalmar-me Sim, mas não era por causa da etnia Não, nada Lá não havia nada disso Não havia Não havia Aquilo era a diversidade E havia Não havia sequer nada disso Racismo Não é nada Nunca assisti A nenhum episódio Tu foste feliz Durante esses meses 16 meses Que estiveste lá É porque eu tenho a sensação Que tu falas sempre Perder-se tempo Com muita alegria Sabes? Tipo com Ter sido um aprendizado Um aprendizado Uma aprendizagem Isto é Fico brasileira Que é claro Uma aprendizagem Eu já estava aqui Aprendizado Eu estava aqui Ah, sim, já está Sim, mas foi Foi uma época feliz Tive momentos de desespero Porque tu ali Sentes-te muito impotente Principalmente quando a minha mãe Morreu de não poder estar Com os meus irmãos E É uma impotência muito grande Mas Ali eu pude voltar a ser eu Entende-se Eu quando entrei Eu não tinha um sítio Onde dormir fixo Eu não tomava banho Entende-se Não gostava de mim E ali aprendi Ali eu fiz o meu atletismo Portanto Eu tornei-me realmente Uma atleta Eu treinava muitas horas Tirei um curso de cabeleireira Tinha o meu grupo de teatro Ainda ensinámos o Romeu e Julieta Versão prisão Portanto Ali eu voltei à vida A gostar de mim A fazer coisas que eu gostava Portanto fui feliz Ali E chorei muito Quando ia embora No dia Que fui liberta Estava muito contente Mas Até cheguei Tipo a não sair Sabes Porque É o desconhecido cá fora O voltar a uma família D que eu já não conhecia Por culpa minha Há muitos anos E o conhecido Que eu já sabia Como é que era lá dentro E tinha as minhas companheiras E amigas Mas você tem contato ainda Com alguém Olha Eu tenho um grupo Das minhas companheiras Que falam Eu não falo muito Não há de ser Mas por exemplo A Hafsa Que foi a minha companheira Hafsa Homsa Que era uma árabe Linda Ela era linda Era a primeira vez Que eu ouvi assim Mas o que estás a fazer Uma princesa Sabe Uma coisa Sim Ela Foi a minha companheira Mais tempo de cela E veio cá Visitar-me em 2016 ou 2017 Fez uma surpresa Ligou-me do aeroporto E tivemos um dia Na fonte da telha Na praia E foi muito bom Porque Porque a Hafsa É se calhar Das únicas pessoas Que me conhece realmente Bem Sabe tudo de mim Sabe É muito tempo de convivência Sim, sim, sim 24, 7 Sim Muitas horas Portanto Acaba Acho que é a pessoa Que me conhece melhor Até melhor do que o meu no braço É normal Viveram coisas Que nunca vais viver Desespero Lágrimas De maluquices Também Que ela era completamente passada Ela era muito livre Ela foi uma rabariga Que fugiu duas vezes da prisão Portanto Ela era Era muito à frente Eu ia perguntar isso Se rola Se a pessoa quer fugir Eu ia querer fugir Só para causar lá Só para causar lá Pois Só para causar Ela depois Levou com os castigos Deve cumprir Por fugir Acrescentou-te mais 6 meses Caramba Até não vale a pena fugir Não vale Eu pensei que ia pôr na solitária Alguma coisa assim Mas não Mais 6 meses E foi transferida de prisão De um dia para o outro Porque depois há essa coisa Também nas prisões É que às vezes Transferem-te Não dizem nada Às 7 da tarde Dizem-te Ah não sei o que E vais buscar um saquinho E às vezes As pessoas que estão presas Há 10 anos Têm que meter a vida delas Naquele saquinho Se não pagam 40 euros Cada bolso Exato À parte Claro Mas é um bocado de Não sabes muito bem Não tens Não sabes o que é que vai acontecer Mas fazem isso porque sim Ou às vezes até por castigo Sim castigos Transferências Ou porque vais ao julgamento Foi decretado no tribunal E é mais perto Ou mais perto E andas sempre por aí É É como se fosse uma comunidade Porque era aquilo A prisão Mas eu fui muito feliz ali E gostei Não é gostei Vamos lá ver Assim Sim Não é Aconselho A gente não Mas eu vi o bom Que havia dentro do mal É tal A minha praticidade Era muito bom Ela está falando Gostou Eu estou até falando Acho que seria esse O meu destino Não é uma Vamos Eu tentei Ver o lado bom Agora se era melhor Da situação que eu estava Era o meu pai A primeira vez que foi visitar O meu pai disse Ainda bem que estás aqui E eu na altura Fiquei Mas ele está-me a dizer isto Porque o meu pai A qualquer momento Estava à espera Que lhe ligasse a dizer Que eu estava morta Num beco Portanto A alternativa Era o Sim Não é Eu não sou uma santa Eu não saía da prisão santa Nada disso Eu tenho montes de defeitos Mas ao menos Já sei quais são As minhas prioridades Voltou a encarrilhar-te Exatamente Sim, voltou a encarrilhar-te A ter regras Que às vezes A gente sai Por mais maluca que tu sejas É muito bom ter as regras Na tua vida E eu sou uma Contra as regras Mas Fazem falta Ok A meu ver Isto também não pode ser Uma anarquia E depois Quando sais Sim Qual era-te assim O teu maior medo Olha O meu medo Era o que as pessoas Iam achar De mim O julgamento social Deixa-me só voltar Um bocadinho atrás Tu Quando Come, come Come que isso é bom Olha Já comi Olha Espuma É bom Há bocadinho Tu dizias Que quando Quando esse episódio Todo aconteceu Tu trabalhavas num banco Portanto nessa altura Tu já não estavas a trabalhar Estava a trabalhar no banco Já tinha desistido Já tinhas desistido Porque não estavas a conseguir Muitos papéis Porque na altura Eu estava no banco E ia à Marrocos Depois Saí do banco Ah Porque depois eu comecei a trabalhar Num bar à noite Um bar de stripo também E então Estava no banco Durante o dia Ia para o bar de stripo À noite E ao fim de semana Ia à Marrocos E quanto mais dinheiro Tu tens para gastar Mais dinheiro tu precisas Para manter Sim Sim, sim E na altura Desisti de tudo E fiquei Fiquei só a ir A Marrocos Ok Mas eu digo Antes disso Já não estavas a trabalhar Como atriz Aos oito anos Desisti Aos oito anos Fiz a lucida na paixão Na altura Os meus pais Divorciaram-se E foi uma coisa Uma coisa Foi muito falada Entende-se O meu pai Foi na altura Do Big Brother O segundo Big Brother Portanto uma coisa Que ainda era Milhões O meu pai Participou do Big Brother Eu tinha visto Sim E então Foi uma coisa Muito falada Porque os meus pais Divorciaram-se Em direto Basicamente E então Aquilo mexeu muito comigo E eu decidi Se ser atriz Implica isto Eu não quero ser Ok Então foi Eu fui para direito Ok Então foi nessa altura Que decidiste mudar a vida De deixar a representação E quando sais Então agora voltando A pegar no tópico Quando sais da prisão O teu maior medo Era que Te associassem Sempre àquele episódio Vão associar-se Mas Tinhas algum medo Não sei se tinhas o sonho De voltar à representação Nessa altura Se tinhas algum medo Que houvesse algum tipo De interferência Por causa disso Eu tinha um sonho Sonho eu tive sempre Até porque o meu pai Até o Até o alimentou um pouco Sabes O meu pai Quando Quando eu fui presa E quando eu fiz O meu teatro O meu pai só dizia Vais voltar a fazer Aquilo que tu amas Vais ver que vais ter Uma oportunidade Mas eu nunca acreditei Muito nisso Até porque tinha a noção Que vou estar sempre associada E é horrível Não é horrível É assim Eu sei que fiz o que fiz Mas já passaram Dez anos Entendes Todas as entrevistas Que eu faço mesmo A nível de trabalho Começo ao título Sempre Sara que já foi detida Por Ah está bem Eu sei disso Mas pronto Também hoje em dia Já não ligo muito isso Mas Quando saio Tinha medo De não voltar A fazer aquilo Que eu gosto Porque o nosso meio Muitas vezes Apesar de Parecer liberal Não o é Há muito preconceito Há pessoas Que se dão com outras Porque tem que se dar Entendes Ok E eu sou uma pessoa Que tive presa E muitas vezes Sofro com isso Sofro já Não sofro tanto Porque já me estou marimbando Um pouco Pouco os outros Pensam de mim Mas Às vezes Esmagoa Se seres Posta de parte Por algo que fizeste Há 10 anos E que assumiste o teu Enrico Pagaste Sim Esmagoa Muitas vezes Sim Porque não fica bem Estar com a Sara Norte Sim Já ouvi isso Sim Mas graças a Deus Tive hipótese Porque na altura A primeira entrevista Que queriam Estavam a pedir Os três canais E queriam me pagar Na altura Penso que era 2 mil euros E na altura Eu consegui falar Entrar em negociações Com a RTP E a RTP Era a única Que me dava trabalho Porque o dinheiro Não queria Eu queria era trabalhar E consegui esse acordo Tive dois anos A ter trabalhos Com a RTP E foi a melhor coisa Que fiz Porque o dinheiro vai Se o meu pai Não seguís meter Ele disse São as tuas decisões Faz tudo Mas na altura Achei que era a melhor coisa E estive a trabalhar E voltei Os primeiros trabalhos Que faço São horríveis Porque vou muito mal Ainda estou a falar Uma espanhola Assim a cantar Sim Isto é pouco a pouco Acho que eu também Não é E tive trabalho Tive dois anos Sempre a trabalhar Sempre parar E foi bom Voltares Ainda que Às vezes Há olhares de curiosidade E às vezes Nós até podemos levar Isso às vezes No meio Com maldade Mas há pessoas Mazinhas Em todos os meios Em todos os meios Em todo o lado Em Instagram A dizer Agora Olha mas essa Não sei se me deu para rir Há o vestido Assim que eu levei Aos louvos de doura Que ele tem assim as asas Sim E recebo uma mensagem De um homem Agora foi a semana passada A dizer Debaixo dessas asas Levaste 10 quilos Aí para Marrocos E assim Meu Deus querido Tipo Não sei Mudem as provadas Já não é atual Já passou Uma década Mas achei que vou levar Com esse rótulo Para sempre Sim Até o meu Instagram Até falei para a Inês Esses dias Foi a primeira vez Que eu tive uma mensagem assim A uma senhora Que chamou de parvo E falou Que eu deveria ter um filho Não Eu deveria fazer um filho Para poder deixar de ser parvo Eu falei Caralho Olha Olha Espera Mas parvo A senhora dizia Já não tens graça nenhuma Parvo Pronto Porque a palavra parvo Ela falou que eu virei um parvinho Já não tens graça nenhuma Pareces um parvinho É Virei um parvinho Faça um filho Para tomar jeito Olha Escrever com o português Português da China Estás a ver Português que não é português Mas depois Conta lá o resto Que eu já sei onde é que isto vai Não era só isso que eu ia falar Mas depois no mesmo dia Recebeste uma mensagem Dizem que vias ser comediante Ah é Sério Olha Para cada situação Há sempre duas visões É verdade Mas é que foi engraçado Porque eu falei para a Inês Foi na mesma hora Eu recebi a mensagem da senhora E passado pouco tempo Na verdade não foi uma mensagem Ela comentou nas fotos Mesmo para poder todo mundo ver Comentou na foto E a outra Mandou uma mensagem para mim No Instagram Pois é que ele depois publicou Não vai ficar lá Se é para se ver Vê-se as duas Claro Foi engraçado Que foi duas mensagens Completamente Viu lá Do 880 E na mesma hora Foi pim pim Eu falei caramba Parece às vezes Que é mesmo Tá tá Mas a vida é assim É ter sido por dois lados Acabas sempre por ter O julgamento social Hoje em dia Já falamos disso Na passadeira Estar atrás de um computador Com um bonequinho Com um gatinho A mandar abordoadas É muito fácil Não é Mas perderes o teu tempo Isso a mim é que me deixa maluca Se eu perdia o meu tempo A ir ao Instagram De alguém Pesquisar Dar-me o trabalho De dizer mal Não que eu não gosto Menoro E até amanhã Não é Agora isso é dar-se importância Eu costumo dizer que essas pessoas São pessoas que não têm Grande coisa a fazer da vida delas Não têm não Não estão muito ocupadas Não compreendem isso E portanto Arranjei uma ocupação Porque o dizes bem Ok Tudo bem Perdoe o teu tempo Mas vais agradecer a alguém Fazer uma crítica construtiva Elevar a alguém Porque eu acho que isso é importante Eu se vejo uma colega minha A ir muito bem Ou um colega Eu faço questão De mandar uma mensagem Olha Isto é imenso Não sei o que é Se for mal Não manda uma mensagem Vamos também ser coerentes Mas é o ódio E eu acho que também É o ser terra de ninguém Sabes Hoje em dia as pessoas podem Chamar-te o que quiserem Que não Quer dizer Agora as coisas Acho que vão mudar Mas é muito Os comentários da passadeira Eu ao princípio É que eu doía muito Hoje em dia É isso que eu ia falar Porque por você estar na passadeira E ser um programa Que é opinativo Você dá a sua opinião Isso E mais crítica Porque Diz Diz Isto não foi Isto não foi Isto não foi Não foi Como é que diz Não foi encomendado Nada assim Não foi encomendado Opinativo É que a maior parte das pessoas Diz que é um programa de crítica Que é um programa Opinativo Opinativo Eu não vou falar Que é um programa de fofoca Então eu não vou falar Mas é De fofoca É um pouquinho Um pouquinho dos dois É opinativo e fofoca Mas você acha que Por ser um programa De fofoca Ele Tem essa parte De O pessoal julgar mais Porque você já está dando Sua opinião Sobre outras pessoas Acho que tem assim Eu acho que as pessoas Sentem Com liberdade De Exatamente É vocês comentam Então peraí Que nós também Vos vamos ofender A questão é que ali Pelo menos Eu e as minhas colegas Nós não ofendemos ninguém Aliás Eu tento sempre Como eu já estive do outro lado E já fui tão fofo ao lado E escreveram tanta mentira E muita verdade também Tento-me sempre meter No lado do outro Não destruir ninguém Por destruir Não é? Mais facilmente Mais facilmente Me irrito com um colega É meu E me passo Do que propriamente Dizer mal de alguém Porque acho que Não se deve destruir Ninguém gratuitamente Aliás E depois também Há uma coisa Eu acho que às vezes As pessoas confundem O falar negativamente Sobre uma situação Ou uma coisa em concreto E falar mal sobre a pessoa Imagina Tu podes não gostar Sei lá Da atitude Que a Georgina Teve naquele dia Que mandou aquela mensagem Isso não significa Que não gostas Da Georgina E se não gostares Estás no teu direito Também Hoje em dia Tu não podes ter A tua opinião Acho que Ou tens a opinião De alguém A minha avó Desde pequenina Ela dizia-me sempre Que nós temos que aceitar As diferenças E isso fica Muito mais Quando é com famílias A minha avó dizia Entre famílias E eu acho Que é muito mais Engraçada E muito mais Inteligente Até tu Ter num grupo Várias pessoas Com várias opiniões Porque senão É tudo igual E acaba por ser Uma grande maçada Eu gosto de ir a um jantar Em que todos Temos ideias diferentes E todos discutimos E depois no final Vai tudo bem Ou até na passadeira Ou que se faça na passadeira Fica na passadeira Sim, sim Cá fora Respeitamos-nos todos E somos todos muito amigos Mas ali também Estamos muito mais expostos Porque ali não é uma personagem Ali somos nós Ali é a opinião É a nossa opinião É sempre eu acho Ou eu acredito E aí é que nós estamos ali Muito expostos E às vezes as pessoas Não têm essa noção Porque ali nós Estamos a dar o corpo Às balas Ali somos nós Carne para canhão Literalmente Carne para canhão Sim E ainda bem E ele gosta E agora ele Agora diz Eu gosto Sim, sim, sim Mas isso também torna Tudo uma adrenalina Muito grande E é tal coisa Faz sentido Enquanto eu for feliz Você está com a tipa Na passadeira já? Um ano e meio Quase Um ano e quatro meses Ou cinco meses Ok, ok Bacana, bacana Entrei muito a medo Porque não estava Sei lá Passadeira Falar dos outros Espera aí Foi a primeira vez Que fizeste um trabalho Neste formato Tinha estado lá uma vez Um ano ou dois anos antes Depois soube que tinha sido Um casting Só que não padecei Na altura Pelos vistos Fui lá fazer uma experiência Fizeram com várias pessoas E depois pronto Não fiquei Até que depois me chamaram No primeiro dia Que eu estava a trabalhar No restaurante da Marlene Os umzum Ligam-me a dizer Da passadeira E eu pronto Nem me despedi do restaurante E fiz a passadeira Estava na altura Nos dois sítios Depois fui fazer uma novela E aí já tive Que me despedi do restaurante Ok Já não dava Ali são horários Doze horas de trabalho Já não dava Para conciliar As três coisas Mas também fui muito feliz No restaurante Da Chef Marlene Gostei muito Mulher do set ofício Onde eu preciso Tenho que trabalhar Estou Acerta Todos temos contas Para pagar E todos temos responsabilidades Agora também Queixar-me E não fazer nada Para mudar Isso aí não Então isso aí é loucura E ninguém tem que levar Comigo O maluco Uma questão que eu tenho Que eu acho engraçado Eu acho engraçado Não Eu acho que A forma que as pessoas Cada um reage É a situação Você sentiu medo De ir para a passadeira Assim Aquele frio da barriga Para poder fazer a passadeira Ou qualquer outro trabalho Ou não Nunca teve isso contigo Tem que ser muito Em todos os trabalhos Hoje você estava com medo De vir aqui Não Estava um bocado ansiosa Eu fiquei sempre um pouco ansiosa Não Fico Fico ansiosa Porque vou para um desconhecido Mas Qualquer trabalho Eu vou ansiosa Claro que no restaurante Não mas no restaurante também Porque ia aprender coisas Ia servir Era um restaurante Todo fino Portanto Mas quando vou representar Aí os nervos de chão A primeira semana Nem consigo dormir Vou sempre ali com E eu acho que Quando isso desaparece O meu pai diz muito isso Quando as borboletas desaparecem É quando os nervos aparecem É mau Porque aí olha Responsabilidade zero Já estás no sistema Já foste Porque a gente teve convidado Que eu faço De vez em quando Essa pergunta Para o convidado Teve convidado Que falou que não tinha medo nenhum Inclusive já passou o medo Faz muito tempo E eu acho isso engraçado Porque eu ainda tenho um pouco ainda Não é medo Eu acho que Podes ter nervos ou ansiedade Medo não Porque o medo também Há pessoas que Imagina Quando tu bloqueias Tu tens um medo E depois Cada vez faz representar Tens medo Também não é É agradável Agora aquela ansiedade Sim É aquilo que me faz viver Por exemplo É adrenalina É adrenalina Eu estou ali Quando vou fazer uma novela Aí estou mil vezes Porque é uma grande responsabilidade Ali É aquilo que eu amo É É muito tempo investido Não é E depois tens sempre aquela coisa de Se eu for mal Não me chamam mais Que é estúpido Porque um trabalho pode ir muito bem E outro pode ir muito mal E se nós não somos máquinas Já era bom Mas é muita coisa E eu tenho sempre aquela coisa Se calhar eu também me auto Motilo quase De Eu sinto que tenho que provar Muito mais do que os outros Entendes? Daí se calhar o chegar Muito cedo aos sítios Ou eu sinto que se eu chegar atrasada Não vai ser igual Do que tu chegares atrasada Ou se eu falho uma cena Mas alguma vez te fizeram sentir isso? Ou... Às vezes nas formas de tratamento Há formas É como por exemplo As vedetas O vedetismo Tratar alguém Como uma... Eu não entendo isso Para mim Uma coisa é tu tratares toda a gente igual Igual sim Tratar bem toda a gente Agora ninguém é mais do que ninguém Porque tem um milhão de seguidores Ou porque... Entendes? Isso a mim mete-me muito a confusão E há pessoas que se metem a jeito também Para serem tratadas assim Portanto tu depois levas Com muita coisa E então Eu prefiro ser certinha Fazer as minhas coisinhas todas E ainda bem Porque isso acaba por te estimular E tornar-te uma profissional melhor Sim, sim, sim Sim, mas como dizias Que sentes a necessidade de fazer Run the extra mile De fazer aquele bocadinho a mais Pronto, a minha dúvida era Se isso é uma coisa que é de ti Ou se era uma coisa que tu sentiste Já senti, sim Não agora Mas há um longo percurso Eu já saía há 10 anos Já, sim O que agora é cool Na altura não era Ok Ou eram pessoas até que Não me falavam antigamente E depois começaram a falar agora Porque estou na passadeira Ah, ok Por causa da passadeira Tá, estava a perceber Quando disseste que agora é cool É uma coisa clara É um trabalho Sim, entende? Sim, sim Não sou, pelo amor de Deus Não estou a apresentar um programa Não tenho qualquer tipo de poder Mas as pessoas mudam Conforme o sítio onde tu estás E com quem estás E é incrível Como eu não sou assim Eu acho que Eu falo com todos Não é? A mim não me interessa O que é que tu faz O que é que tu deixas de fazer Se tens isto Se tens aquilo Se eu gosto de ti Eu gosto de ti E acabou Mas hoje em dia É um bocadinho Em todos os meios é assim Não é só no meio da televisão Não é assim Não é Em todos É quando tens alguma coisa Para oferecer As pessoas gostam muito E quando não tem Não é Não é toda a gente Obviamente Aliás quando tu estás bem Tu estás bem Mas quando tu estás mal Ainda aparecem mais 20 Para te tentarem Ter mais na merda É verdade É É assim É assim Isso é É, temos que escolher Ou então estar muito sozinha Eu hoje em dia Sou muito sozinha Mas aprender a estar feliz sozinha Eu sou muito feliz sozinha Eu adoro Tanto que raramente saio de casa Eu só saio de casa para ir trabalhar Basicamente Que até cá Ou para ir para o Alenteste Ser com o teu Vasco Sim Ou para ir para o Alenteste E ele ainda está lá Não, já está cá Já está cá Ou para passear o cão Que esse passeia Um imenso tempo Mas não sou uma pessoa Que tornei uma pessoa caseira Normalmente não era Era maluca Andava sempre E os restos Hoje em dia Como tenho a minha casinha E tenho para onde voltar E gosto mesmo muito De estar em casa E não sou Às vezes até pego Há pessoas realmente Porque são minhas amigas E quase estão de mim Mas eu não sou aquela pessoa Que eu sempre vou mandar mensagem Eu não sou assim Eu percebo Eu sou como tu Aliás Nós temos um café marcado Há umas 3 ou 4 semanas E que fica marcado Sim, sim Mas eu sou igual Eu também Sempre me manda a pessoa Mas não sou Sou uma pessoa Que gosta muito de estar isolada Às vezes até tenho amigas Que me ligam Tipo A Soraya Por exemplo Uma amiga minha Ela gosta Vai lá, sai lá E não sei o quê Quando o Vasco foi para o Alentejo Ela e a mãe estavam preocupadas Porque sabiam que eu me ia realmente isolar Porque eu estava sozinha E eu estava fechada em casa Mas eu prefiro hoje em dia Gosto muito de estar sozinha E aprendi que O Pablo agradece O Pablo agradece Claramente Tem companhia constantemente Também Acabo por ter um núcleo Um núcleo muito pequeno De amigos Mas que sei Que posso contar com eles Para tudo Poucos mais bons Como se precisa-me dizer Sim E é giro que os meus amigos Não têm Há uns da área Mas todos têm Trabalhos diferentes E não têm que ser necessariamente A televisão A televisão é muito pouco Há alguém que trabalhe no banco? Ainda do banco? Ah não Ah não Ele ficou a pensar no banco Eu não dei muito banco Não Ele a pensar no banco Ela falou tudo isso Só pensei no banco Uma avó Uma avó Trabalhava no banco Ah ok De quando eu trabalhava sempre Boa Boa Acho que Perguntinhas? Não Eu tenho várias perguntas Mas eu não deixo que a gente não Olha Temos aqui A Teresa Macedo Diz O médico de família Apesar da época Já não ser muito jovem Dava-me prazer Porque adorava ver Aquelas crianças Representarem lindamente Olha Vês? Olha Vês? Não Tínhamos muitos ensaios Ali tinha que ser Era a sério Vimos hoje Era bem sério Era Temos comentários Com muitos comentários Poucas perguntas Neste momento estou a ver O Crime do Padre Amaro Que é uma obra muito boa Escrita por um grande escritor Sim O Crime do Padre Amaro Quem falou isso? Teresa Macedo Foi uma série do Leonel Vieira E é uma série que já acabou Mas está na RTP Play E gostei muito de fazer Porque eu não era para fazer esse papel Foi outra atriz Que desistiu Ou não podia fazer Por causa do Pronto É até uma atriz Que tem muito trabalho Graças a Deus E deu o meu nome E raramente isso acontece E então ela deu o meu nome E entre todos falaram O Leonel a aceitou E então fiquei com esse papel Que não era para mim A Samarinha Que é uma prostituta E que me deu muito gosto fazer Porque Trabalhar com o Leonel Vieira É cinema E eu adoro fazer época Eu sou muito Não sei se é virosa Mas eu gosto muito de fazer época Com aqueles vestidos Depois eu tenho muitas tatuagens Então tenho que tapar tudo E quando eu olho Realmente Eu sinto-me diferente Sinto-me outra pessoa E entra muito mais na personagem Mas sabes que há pessoas Que tu olhas E nem é pelo trabalho Que já fizeram Ou que fazem É mesmo pela imagem que têm Sabes? Há pessoas que tu olhas E que não fazem sentido para a época Parece que não Mas tu tens Eu adoro época Mas eu sinto Não sei se tu sentes a mesma coisa Mas eu olho para ti Eu sinto que tu tens Imagem Para fazer época Sim, sim, sim E eu também gosto De ver com aqueles vestidos E não sei o quê Aliás Sempre que vou fazer época Fico sempre muito feliz Gosto Gosto E é pena não haver aí mais Mas são projetos Que é preciso muito orçamento Mesmo Que dão muito trabalho Muito dinheiro Roupa Olha e por falarem Projetos Que dão muito trabalho E roupa E muito dinheiro Ouvi dizer que Andamos a treinar Sim Para fazer crescer a barriguinha Andamos a treinar Queremos um baby Eu gostava muito Já estou a tentar engravidar Sem pressão Sim, sim Uma vez que eu vi Tentar é bom Andamos a tentar É muito bom Sem usar nenhum método Exatamente Há sete anos Nunca usei com o Vasco Só no início Sim, sim Porque era o engate É óbvio Usávamos preservativo Claro Mas há sete anos Que não usamos nada Ainda não conseguimos engravidar Eu já comecei a ser seguida Por uma médica Ao princípio Eu pensava-se que eu tinha Endometriose Que foi diagnosticado Numa urgência Pronto, entretanto Marquei uma consulta Com uma especialista Ali no Hospital Da Luz Penso Ou dos Luzedas Pronto Não tenho endometriose Tenho realmente muitos quistos Portanto agora Vamos começar o processo De ver Portanto o Vasco Vai ter que fazer o espermograma Eu vou ter que fazer Um exame com contraste Portanto vamos seguir Porque às vezes até pode haver Um bloqueio Uma coisa mínima E não está a deixar Se conseguir ser mãe Tudo bem Se não conseguir Já és Já sou Tenha nenhum cão Adotar é muito complicado Eu ia perguntar isso Se adotar Estava muito Só que para um trabalhador A recibos verdes É sempre mais complicado Do que para uma pessoa normal Ok Uma pessoa normal Uma pessoa que trabalha Porque assim Porque se não tem dinheiro Tu não podes dar amor A uma criança Uma criança precisa do Luz E isso tem que mudar As leis têm que mudar Porque hoje em dia É preciso muito tempo Para adotar uma criança E com isto eu não digo Que as pessoas não tenham Que ser investigadas Têm que ser investigadas Sim, sim, sim Contudo os processos Têm que ser Porque há lares Cheios de crianças A serem sem amor Pessoas que Porque são 30 crianças Num lar É normal não poderes Dar atenção a todas Portanto A taxa que vai sair dali A imitar as coisas Que os pais faziam Vai ser enorme Sim, sim Portanto eu acho Uma questão Eu não fazia ideia Nunca pensei em adotar Nunca pensei nessas coisas Mas Recipes verdes é uma Não, porque tu tens De ter uma vida muito estável Ok Tens contrato, sim Não tens de vida De adotar São várias coisas Que eles vão destacar A casa Tipo Cada filho Tem que ter um quarto Eu cresci 15 anos A dormir no mesmo quarto Com a minha irmã E eu não me ri Ah, tem isso Que tem que ter o quarto Cada criança tem que ter um quarto Acho que eu Caramba Pelo menos eu acho que é isso Quando a minha mãe se divorciou Do meu padrasto A Beatriz tinha que ter o quarto dela Fiz-te pela segurança social Que tem que ter o espaço dela Portanto isto hoje em dia Não sei Acho que As coisas não avançaram Não houve um avançado Portanto se quiseres ter Cinco filhos biológicos Podes metê-los todos No mesmo quarto Mas quiseres adotar algum Está bem Acho que é tudo muito mais complicado Se bem que acredito Que as coisas vão mudando Porque por exemplo Eu tenho um amigo meu Que conseguiu adotar Num ano e tal Só que E tal coisa Não foi buscar Não adotou uma criança Pequenina Foi um menino já com alguma idade E disse que poderia vir com qualquer doença Problema sim Portanto aí Aí já é muito mais fácil Mas deveria ser fácil para todos Mas levou um ano e meio Ainda assim levou um ano e meio Caramba Mas há tanta criança A precisar de Por isso é que a mim Quando eu vejo notícias com crianças E maus-tratos A mim mexe comigo Porque há tanta pessoa Que quer e não pode ter Ou que não consegue E que muitas vezes acaba com casamentos E com relações Porque eu muitas vezes penso E se o problema realmente for o meu Será que é justo Eu estar com o Vasco E o Vasco não poder ser pai Porque eu não lhe posso Não sei dizer Até que ponto Não é melhor eu acabar a relação E ele seguir Essa é uma escolha que é dele Sim, sim Essa é uma escolha que seria sempre dele Sim, mas O Vasco diz que qualquer casal que tenha Sim Mas é uma Pensas várias vezes nisso E eu gostava muito de ser mãe Sabes que nunca pensei muito em ser mãe Até porque tenho muito medo A nível genético E sabes como É assim um bichinho que está aqui Mas Desde que percebi que o meu corpo Se calhar não era uma escolha minha Fiquei com mais vontade E agora quando olho para as crianças Ajudou para mim Olhar e olhar assim Entrincido e não sei o quê E eu não era assim Despertou o relógio biológico Cara É O teu relógio fez-te rindo É verdade E o Vasco O meu não há mãe Não há Tens tempo Tens tempo para isso Fecha o olho Se lembra das 30 crianças correndo Lá de parada A minha no meio das 30 Não, mas gostava Um dia de ser mãe Gostava Era um sonho Se não tiver Também olha A vida é assim Às vezes não podemos ter Aquilo que queremos Sabemos disso Sim Mas tem sempre Muitas formas de Colmatar Sim Sim Há muitas formas De colmatar isso Pronto Lá está Se é o desejo da pessoa Tudo bem Mas a mim irrita-me imenso Quando as pessoas Vêm com a conversa De que o único desígnio Para o qual Deus fez a mulher Isso não pôres mãe Não é as mulheres Se pôres mãe Ah, só sabes o que é ser mulher Não Isso não é assim Eu fico Sabes aquele mimo Aquele mimo não Aquele emoji Que tem uma lágrimazinha Aqui na testa Sim, sim Sou eu Tipo Não, é isso Isso É antigamente É que as pessoas pensavam Assim Não, não Infelizmente é atualmente É atualmente Porque eu no programa Entrei no programa Disse que não tinha o sonho De ser mãe Que nunca tinha pensado Sobre isso A sério Nem sou mulher Nem sou nada Porquê que eu vou casar Se não é para ter filhos É uma pessoa casa Só para ter filhos Não, mas é isso É porque a igreja defende Não é que só podes ter sexo Se for para procriar Não pode ser por prazer Foi Mas aí é que está As coisas têm que mudar As mentalidades Têm que mudar Porque se não Acabem as jornadas Da juventude Mas isto não é só eu Contra os católicos Mas eu acho que As coisas têm que avançar Porque da forma Como funcionam Não funcionam Claro, não é? É como os padres Não poderem casar O ser humano Tem desejos Tem impulsos Ninguém é santo Aqui isto É fisiológico Claro Se não podem assumir Essas coisas Vão ter depois vidas Até mórbidas Não é? Não podem ter uma vida normal Agora uma pessoa É melhor do que outra Não Um padre Os protestantes casam E tudo Sim, sim, sim Pronto Não sei Há muitas falhas E acho que isto Tem que andar para a frente Senão isto não muda Mesmo o papel da mulher Num casamento Ainda há pessoas Sim que pensam Que a mulher tem que ficar em casa A limpar Ou a mulher que tem que cozinhar Porque é a mulher O quê? Não E os comentários Que eu adorava Era o Segura esse homem Segura Porque nós é que temos De fazer Segura eu? Segurar Ah, para me segurar É, para me segurar Sim, nós é que temos Combinados Enfim, bem Não importa nada Não, mas é uma sociedade machista De mulheres também machistas Sim, sim, sim Mulheres e homens Sim, porque estes comentários Vêm de mulheres Não há nenhum homem A vir me dizer Quando é que tens um filho Deixa de tretas Os homens mandam um outro tipo Segura-se homem Não, exato Não, às vezes pode haver Um ou dois que sejam homossexuais Que fazem a piada do género Ai, que gato que você arrumou Segura ele Mas isso daí a gente consegue entender também Mas esses comentários São muito bem-vindos Porque eu acho muita graça É verdade A única coisa que esses comentários Estão a dizer é que realmente O meu marido é bonito Está ótimo Eu gosto Não está um elogio Agora Os comentários de Segura esse homem Segura no sentido de Ver se tratas bem dele Para ele não te deixar Sim, sim, sim Ou coisas como Tipo, ah, se não tiveres um filho Nunca vais saber o que é ser Verdadeiramente mulher Isso vem de mulheres Esses comentários são 100% de mulheres É assustador Mas as mulheres Os homens nisso São muito mais comparsas E são muito mais unidos Do que as mulheres Lá está, olha Cento e quantas Cento e quantas 120 TPMs Ao mesmo tempo A gente só quer A gente é mais tranquilo É que hoje em dia Só quer estar sozinha Acredita? Mas eu acho que Eu acho que antigamente Tinha muito medo da solidão O diabo estar sozinha Quando sai da prisão Adoro estar sozinha E de poder ter um espaço Até para fazer cocote Tinha uma mulher Que olhar para mim Portanto, eu nunca estava sozinha Era duas por cela Também era Duas por cela Sim, tive a sorte Porque há sítios que são muito mais É, exato Mas não, ali éramos duas E depois houve uma altura Que vivi sozinha Espera lá Então aquela cena De haver uma retrata por cela É uma sanita Eu na minha tinha uma sanita Há prisões que nem sequer têm Banheira e sanita na cela Mas tem um balde E depois de manhã Tem que ir É, valeu isso Agora ali não Ali tu tens Aquilo é 5x2, imagina Entro, não é? Aqui é o beliche Logo Tipo, tens o beliche De cima de baixo Estava indo de cima Depois aqui tens uma secretária E depois tens a sanita Portanto, estás a fazer cocó E estás a olhar para teu colega A ver televisão Pronto Por isso é que as pessoas Uma vez até na série Se eu era capaz de fazer cocó aqui Eu sou capaz de fazer em todo lado tudo Porque eu não tenho vergonhas Exato, já vou Perdeste-os Perdias Ali não há vergonhas Foi uma coisa que eu Realmente O que eu tinha pensado A gente quando vê séries e filmes Eu por acaso nunca estive dentro de uma prisão Nem nunca fui Nem a trabalho Nem a reportagem Nunca fui visitar ninguém Por acaso não Eu também não Conheço pessoas Amigos Não só amigos próximos Mas conheço pessoas que são guardas prisionais Mas nunca entrei Portanto A imagem que eu tenho É daquilo que se vê nas séries e nos filmes Mas agora Quando falaste nisso De estar a fazer as necessidades Com a pessoa olhar para mim É que eu pensei Pois é Não tens esse tipo de privacidade E tu lá em casa É que não queriam fazer necessidades Não, imagina Se eu estiver na casa de banho A fazer o número 2 Já há um meizinho Para poder Exato Vou lá Já há um mês Eu estiver em casa A fazer o número 2 E ele vier bater à porta da casa de banho A falar Vai lá para fora Sai Sai Pode estar saindo assim Trava Trava Não sai mais Fica travado Não volta Fica lá E depois Quando sai Cai o resto Sai Não manda-o embora Eu estou na sanita O Mano Brato está sentado na banheira Aqui a falar Ah é? Eu faço tudo Olha que sonho Está vendo que sonho romântico Olha que romantismo Aqui na nossa frente Porque eu acho que tem que ser tudo É assim Tudo bem que isso aí Depois daqui a uns anos De certeza que te passa Mas aqueles casais Imagina Estão juntos há 10 anos E nunca se viram Eu não compreendo isso Não, não, não Atenção Eu também não Está bem Atenção Eu também faço tudo o que tiver que fazer Ele já vomitou à minha frente Eu já vomitei ao lado dele Ele não viu porque não quis Só a coisa Só a nada Vomitar Tudo Tudo E também já aconteceu Fazermos o número 2 À frente do outro Se acontece alguma coisa ao outro Tu tens que ser Sim Tens que ser capaz Eu lembro que o meu pai Estava sempre todo partido De acidentes de moto E a minha mãe É que limpava o rabo É que lhe dava banho Sim E se tiver de ser Aliás Se o Bruno tiver de tomar banho Eu tiver com vontade Eu entro e quero lá saber E faço e pronto Eu tenho um termo O acumulador de 50 litros Portanto Se tomar um De cada Tenho que ficar ali à espera Quando saímos à mesma hora Entramos os dois no banho Sempre tomamos banho juntos É que eu e a gente tomava banho juntos E ele agora já não quer Não Porquê? Porque a gente não tem o termo De 50 litros na casa Se ele estivesse Eu tomava Não é porque eu tomo banho Com água Com uma temperatura Super diferente da dele Ou seja Muito quente Muito quente Eu também Queima-se tudo Isso eu tenho que falar agora também Isso aí É um fato As mulheres Não sentem coisa Água quente Como os homens Porque a minha mãe 60 graus Toma A minha mãe Ela Você Aparece também As mulheres Meu Elas tomam Pelano Vocês tomam As mulheres Tomam banho pelano Muito quente Porque assim Sais e já não tens frio Ela está tomando banho Às vezes eu chego lá Fico Eita Eu falo Não vou Tá doida Depois tem outra coisa Que é Nós demoramos muito mais tempo A lavar o cabelo Sim Então imagina Enquanto estamos ali Ele está ao frio Ao frio Sim Sim Outra coisa Além de não doação Na parte da água Está muito quente Ela toma banho dela Quando está tomando junto Ela está tomando banho dela E eu fico esperando A hora ela pensar De trocar comigo Mas também vou te explicar Ele fica assim A olhar para mim Porque ele ao invés de aproveitar Para levar o corpo Não mas é Isto tem tudo uma lógica É que enquanto um está Debaixo de água Malharmos Molha a cabeça Passa-lhe a ele Ele vai com isso Vê-te o shampoo Pois ele passa para mim Ele vai Mas o shampoo Vai ele com o outro Mas há essa troca também Tem que haver a troca Num banho junto Ou então sabe o que é que arranjam Dois coisas Numa torneira Pronto aí Está vendo É romântico Está resolvido Olha a guerra dos veiros Olha a saia Nem o Benji Sabe onde é que está a te esconder Sara É isso A única coisa que a Elisabeth A Sarah é linda E um exemplo de superação Elisabeth Brito Olha obrigada Muito obrigada Muito obrigada É isso Acho que podemos concluir né Sara muito obrigada Por teres aceitado Obrigada e eu Obrigada e eu Agora a seguir Vamos beber um cafezinho E comer o resto dos bolinhos Que isto não vai ficar aqui Vamos Que bom É isso pessoal Então segue nosso canal Não se esqueça de seguir nosso canal Esse é onde acontece Essas lives Youtube Estou comendo microfone Estou animado aqui agora É dos bolos Não era o micro É hoje pode PDC Segue lá Também tem aqui um QR Code Então você tem o seu telemóvel Esse QR Code leva para o Instagram E lá tem todas as vezes Tem Twitter Tem Facebook Tem tudo lá Então seguir E vai lá Siga a gente né É isso É isso O Cortes hoje pode Para poder ter os highlights Dessa conversa Sim Nós vamos colocar sempre os highlights De cada conversa Os pontos altos Alguns tópicos Vídeos mais pequenos E também o Spotify né Está no Spotify agora O Spotify Siga também no Spotify Para poder ouvir O podcast mesmo né Porque isso aqui é um videocast É isso Acho que é isso né É isso Boa noite Gostei muito de rever a Sara Sim sim Muito boa noite pessoal É isso Sim é isso Sara Beijinhos Obrigada aí eu Obrigada O nosso café Sim Nós vamos mesmo Sim Boa É isso Então pessoal Obrigada por estarem desse lado Até a próxima terça-feira E na próxima terça-feira Fazer o spoiler Ah é verdade vai Combinado Queremos fazer spoilers Claro A próxima terça-feira Vamos ter uma convidada Loira Que gosta muito de ginásio E que vocês conhecem Mais ou menos ao mesmo tempo Que nos conhecem a nós Será que adivinham quem é? Deixa nos comentários É isso Sara palpites? Não faço a melhor ideia Nós já te dissemos em off Sim 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 Ótimo É isso Valeu pessoal Valeu Beleza